E é hora da gente voltar para a revista principal do Batman para falar sobre a desforra da Erlequina contra a Punchline e o Batman se entendendo em relação a sua vida. Vem comigo para entender tudo isso. Sejam bem-vindos a Cavelha do Morcego, meu nome é Fábio e hoje então é dia da gente falar sobre a revista principal do Batman, edição número 98, que faz parte da Guerra Coringa, mega saga que tem povoado os títulos do universo do Morcego recentemente, sendo que temos uma edição interessante em alguns pontos aqui. Talvez um dos maiores atrativos dessa edição é basicamente a Erlequina vs a Punchline, tal qual a gente vê na capa que está aparecendo na sua tela aí. Até porque na última vez que as duas se encontraram, a Erlequina levou a pior e ficou com uma cicatriz gigantesca no pescoço. Inclusive eu cheguei a falar sobre essa história de como a Erlequina conseguiu ficar viva depois do combate contra a Punchline. Vou deixar aparecendo aqui no card onde é que eu contei sobre essa historinha e falei um pouquinho sobre ela. A edição 98 então é escrita pelo James Down the Fort, tem os desenhos do Jorge Jimenez e foi publicada hoje no dia que eu estou gravando, dia 1º de setembro de 2020. Antes de entrar no resuminho aqui com spoilers da edição, gostaria de convidar os amigos a curtir este vídeo para ajudar o canal e o vídeo também a subir nesse YouTube de, meu Deus, e mais pessoas compartilharem conosco aqui nos comentários impressões envolvendo essa edição. Aproveita, meu amiguinho, também você que é novo ou nova, se inscreva aqui no canal porque todo dia tem vídeo sobre o Batman aqui, dois por dia, um de manhã e outro mais à noitinha para você ficar sempre muito bem informado, sabendo tudo o que está acontecendo no universo desse grande personagem da cultura pop. Então se inscreve, acione o sininho e seja feliz comigo. Então vamos lá para o resumo. A edição dessa vez vai começar com o Charada e o Espantalho em uma partida de xadrez. Os dois vilões, mais outros, estão escondidos dentro do local que é gerenciado pelo pinguim, onde a mulher gato também está lá. Enquanto isso, o Batman vem alucinando com o Alfred. Após o amorcego beber o chá maluco da Arlequina, o mesmo está passando por um processo para tentar tirar todas as toxinas que foram colocadas pela Punchline nas últimas edições de seu corpo. Enquanto isso, enquanto o Batman está alucinando, a Arlequina fica guardando seu corpo e é que chega então a Punchline para cair na porrada com a Arlequina. Dentro da cabeça do Homem-Morcego, seu mentor começa a falar sobre o que é o Coringa e o que o Coringa representa para o Batman. Por que o vilão é o exato oposto do nosso protagonista? Já a Arlequina e a Punchline discutem o porquê as duas se envolveram com o Coringa, por que a Arlequina deixou de ficar com o Coringa e por que a Punchline está se envolvendo com este antagonista. Conversa essa que deixa extremamente irritada a ex-namorada do Coringa fazendo com que ela caia no soco na Punchline, tentando destruir a sua bela face, destacando para ela que o Coringa não se importa com ninguém a não ser com o Batman. Palavras essas que fazem com que a Punchline fique extremamente irritada, o que lhe faz ir atrás do Batman para matar o Amorcego e provar que o Coringa se importa assim com ela, e não com este pulha do Amorcego. Voltando às alucinações do Bruce Wayne, a conversa entre ele e o seu mentor Alfred continua envolvendo o Coringa, bem como o juramento que o pequeno Bruce fez depois da morte de seus pais, onde é ressaltado o quão penoso é esse juramento e que talvez nenhuma pessoa aguentaria o peso dela a não ser o Batman. Onde o Alfred até destaca com raiva a seu afilhado, que ele deve parar de considerar que tudo que ele faz é uma falha, que qualquer morte que o Coringa emprega é uma falha do Batman, pois na verdade toda a vida que ele acaba preservando é uma vitória sim, que é uma vitória contra as mortes do Coringa. Ele não deve se penalizar tanto por causa dessas coisas que acontecem envolvendo as batalhas do vilão, e que ele deve deixar o fardo de ficar sozinho para lá e chamar a família para estar junto com ele, para se poderem combater então todo o plano deste vilão. No momento desse que o Batman entende todo o propósito, acaba acordando e se livrando de todas as toxinas da Punchline. Encarando inclusive a vilã e deixando bem claro quem ele é. Então o nosso protagonista resolve chamar toda a Bat-família, e no esconderijo do Pinguim a Mulher-Gato resolve armar um plano para tentar ajudar o Batman, ou a si mesmo, quem sabe. Antes de eu continuar, sempre lembrando que a primeira postagem tem um monte de quadrinhos, dá uma olhadinha que pode ter coisa boa aí para o seu bolso, e se for fazer suas compras na Amazon, de qualquer coisa, compre o link do canal que é o pixelcomdoexercito.me barra cavera morcego. Além disso está rolando umas promoções muito boas no Submarino, meus amigos, está rolando o aniversário do Submarino, tem bastante quadrinho com desconto e tem cupom de desconto também. Então eu vou deixar embaixo aqui também linkado alguns descontos envolvendo essa promoção do Submarino, que pode agradar você. A trama então basicamente se enfoca na Arlequina Punchline, no Alfred e no Batman basicamente, né? É uma coisa bem óbvia aqui. Eu acho que a conversa do Batman com o Alfred, ela é muito bem pontuada em diversos momentos e traz coisas bem interessantes, ao mesmo tempo ela aborda uma coisa que eu acho um tanto quanto batida. O interessante da conversa que eu achei é o fato do Alfred conversar sobre essa questão de oposição, do Coringa ser o oposto do Homem-Orcego, do Batman. Ele foi pontuando de uma maneira bem esclarecedora, ao meu ver pelo menos, o que é o Batman perante o Coringa. O que é o Coringa primeiro de tudo, que é uma pessoa que considera todos os seres como mortos vivos, como seres que não estão mais vivos, enquanto só ele e o próprio Batman são os seres que realmente estão vivos nesse mundo. É também por isso que o Coringa é um cara que usa demais as pessoas e descarta elas facilmente, tipo a Arlequina e eventualmente em algum momento também a Punchline. E por isso que o Batman é o oposto ao Coringa, porque o Batman na verdade se importa com todas as vidas do planeta Terra basicamente. Essa é uma maneira de dialogar também com o código moral do Homem-Orcego de não matar. O Batman tem que se importar com todas as vidas possíveis. E por isso que o Alfred destaca na edição que ele não tem que ficar se penalizando pela morte das pessoas que o Coringa causa. E sim entender que toda vez que ele consegue salvar a vida de uma pessoa, ele está fazendo algo bom, algo que está de acordo com essas regras morais também. E isso é uma coisa que eu achei bem legal, bem pontuado aqui pelo James Tandeford através do Alfred. Obviamente que nós não temos o Alfred literalmente ali, né? É uma alucinação do Batman, mas faz muito sentido tudo isso sendo conversado na cabeça dele. Que de certa maneira é uma coisa que a gente viu em outros quadrinhos, como por exemplo Batman Ego. Eu gosto de umas pontuações pequenininhas que também acontecem nessa edição, como por exemplo o momento do chá, onde é revelado que o Alfred servia um tipo de chá dependendo do momento e do humor que o Batman tinha. Se ele estava mais assustado, se ele estava mais temeroso com alguma coisa, o Alfred servia um tipo de chá para tentar acalmar ele. E ao mesmo tempo era um código entre os dois para que o Bruce, o Batman, soubesse que o Alfred estava preocupado com ele e entendia toda a emoção daquele momento dele. É uma sutileza do negócio que eu curti bastante também. Eu achei muito interessante essa pontuação que casa muito bem na relação dos dois personagens. Que às vezes pode parecer uma relação fria, mas que não deve ser levada dessa maneira. A gente tem que entender que cada pessoa se relaciona de uma maneira única, né? As duas pessoas ali. Então é uma pontuação que eu achei bem interessante também ser colocado aqui envolvendo o pai e filho basicamente. O que me pareceu um pouco meio chabão em relação ao Batman, é o fato da questão dele sempre se isolar das coisas. Que é pontuado novamente nessa história. E outras histórias também já foi pontuado isso, inclusive no arco recente do Tom King. Onde o Batman quando fica triste ele se isola, a Bat-Família fica longe. Aqui é colocado de volta isso. Eu acho que a gente já entendeu que quando o Batman tem problemas, ele acaba se isolando. Isso aconteceu também em Batman assassino fugitivo. O Bruce Wayne assassino e Batman fugitivo. Então é uma coisa um tanto quanto batida isso, sabe? O Batman sempre se isolar das pessoas para a gente entender que ele está num momento emocional frágil. Eu acho que não precisa colocar isso. Talvez o que o James Tarnock colocou antes tenha sido brilhante, na minha opinião. Talvez assim, brilhante, brilhante não, né? Mas foi muito bem pontuado. Isso aqui acaba fragilizando um pouco o argumento porque é uma coisa que a gente... Tá, beleza. A gente já sabe que o Batman sempre fica assim. Não precisa colocar isso de volta. Acaba ficando um pouco desequilibrado. Você até entende por causa da trama em si para explicar a coisa aqui. Mas eu acho que é um artifício que é muito usado para você mostrar o sentimento do Batman naquele momento. Que é a solidão, o isolamento e a tristeza. Porque daí sempre a reviravolta é o Batman chamar, bate família, falar, olha pessoal, desculpa se eu fiz alguma coisa errada, eu preciso de vocês, não sei o quê. Sempre vai nesse tom e acaba ficando meio chato toda vez a gente ter esse tipo de resolução na questão sentimental do amor cego. Pelo menos é o que eu acho. Então essa conversa realmente tem um ponto muito bacana e um ponto meio baixo. Eu acho que não precisava desse ponto baixo. Mas de qualquer maneira, se mantém ali interessante tudo que aconteceu entre esses dois personagens, pelo menos na cabeça do seu querido homem morcego. E ponto positivo na edição por causa deste momento. E outro ponto importante da história então é a Arlequina vs Punchline. A desforra da Arlequina, inclusive saindo no soco literalmente, dando na cara da bruaca aí. Porque ela se encheu o saco. E a edição acaba repassando também as origens das duas personagens. Tanto a Arlequina lá com Forme Louco Amor, que a gente já viu bastante. E a Punchline que a gente viu recentemente a origem dela na edição de 80 Anos do Coringa. Então há um comparativo aqui de origens de certa maneira. E ao mesmo tempo que a Arlequina quer pontuar então para o Punchline. Ó, o cara vai descartar você, hein? O Coringa é maluco. Ele só quer o Batman. Eu ainda acho que a origem da Punchline tem muita coisa a se contar. Por isso que a gente vai ter uma edição one shot mais pra frente pra falar sobre isso. Porque eu não quero crer. Eu não gostaria de ver aquela origem que foi contada em Coringa 80 Anos ser só aquilo, né? Se a origem oficial da personagem não tem maiores explicações. Por mais que a edição aqui meio que deixa claro que é só isso mesmo, né? Ela realmente viu o mundo se desfazendo e achou na figura do Coringa algo especial. Como se fosse realmente uma group, uma fã deste vilão. E essa edição é bacana também por trazer dois momentos, entre aspas, mimísticos. Por assim dizer. Que é o momento onde o Batman fala sobre a bateria que ele tem. Pois em determinado momento o Batman tira uma bateria. Ele chama de Bat-Terry. Bateria em inglês. Então, isso é um meme da vida real mesmo. As pessoas brincavam em relação a esse lance da bateria do Batman se chamar Bat-Terry. E eu achei engraçado o James Tarno incorporar na revista principal e na Canon praticamente esse lance da piadinha. Ao mesmo tempo que nós temos aí o Batman falando I'm Batman pra punchline de uma maneira que eu achei bem legal. Que o Batman não necessariamente fala eu sou o Batman ao mesmo tempo que fala. Mas o desenho em si acaba contando muito essa fala. E ficou muito bonito e muito estiloso dentro do desenho do George Mendes isso. Eu curti pra caramba e acho que talvez essa tenha sido a melhor maneira de dizer I'm Batman todos os tempos até então. Será que o Batman tem escrito literalmente sim Batman dentro da capa dele? Toda vez que eu me pergunto quem é você? Eu sou o... Seria engraçado né? Eu acho divertido. Talvez eu tinha que fazer uma história assim no Batman usando esse negócio. Uma história meio de comédia que tal. E até ficam os méritos também pro George Mendes. Já que eu mencionei ele aqui porque o desenho continua muito bonito. Um dos melhores desenhistas da DC ultimamente. Um cara que vem mandando muito bem na revista do Morcego nos designs dos personagens. Então é muito bom também desse arco aqui a gente ver o George Mendes mandando tudo que ele pode fazer. É um cara que tem um talento muito grande e eu espero ver muito o trabalho dele durante aí os próximos quadrinhos. Não só do Batman mas do universo DC como um todo. Dito isso então uma boa edição. Talvez ela tenha esses probleminhas que eu destaquei realmente das questões mais batidas. Que a gente já viu algumas vezes aí. Inclusive recentemente. Mas toda a conversa do Batman com o Alfred foi bem satisfatória. Foi bem elucidativa pra figura dos antagonismos aqui né? Do antagonismo do Batman com o Coringa. Então um ponto bem legal, bem trabalhado aqui. E que me interessou muito. Ao mesmo tempo foi muito bom ver a desforra da Arlequina com outra punchline. E ver a menina ali dando uma baixada na bola. Tava precisando acontecer isso com ela. Vou deixar aparecendo aqui no card então a playlist sobre a Guerra Coringa. Onde tem vários reviews aí que eu estou fazendo sobre essa saga. E não só da revista do Batman mas e outras revistas do universo no Morcego. E vou aproveitar também deixar no card aí o último review que eu fiz da revista Batman. Antes da edição número 98, edição número 97. Dá uma conferida que ficou bem interessante. Você gostou da desforra da Arlequina? Você curtiu tudo que o Batman e o Alfred conversaram? E concordam em relação a essa questão do antagonismo do Homem-Morcego com o Palhaço do Crime? Diga o que você acha disso tudo. E deixa o Morceguinho simbolizando que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado. É nisso tudo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal se você é nova ou nova. Marque o sininho pra assistir a gente canal aos vídeos. E isso eu vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon Saraiva e do Submarino que estão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui. E aí